Fala! Mano, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Comigo aqui tá tudo bem, hoje é terça-feira, é dia de sorteio de Ice E o que que eu vou mostrar pra vocês? Hoje eu vou mostrar os três talentos que eu mais tenho gostado no Blitz Mode Cara, estou me divertindo muito com essas porrinhas aqui, mano E eu vou mostrar pra vocês hoje três talentos que tenho feito eu ficar muito feliz nas minhas manhãs Quando eu acordo puto com a vida, querendo chutar todas as pessoas do mundo Mandar a minha namorada aí pastar, a minha mãe comprar pastel, o meu pai sumir da minha vida E andar na rua pegando um martelo e dando na cabeça das pessoas igual o que Endry fez no Game of Thrones Ah, vocês não sabem, né? Não sei se vocês assistem Game of Thrones, mas tá muito legal E eles tem dragões lá, tem dragão Ih, dragão, é muito legal Galera, mano, é muito divertido jogar Blitz de vez em quando É um modo que eu tô gostando bastante com esses talentos aí Achei que ficou bem mais casual e tipo, ah, sei lá Antigamente era muito... Agora tá bem mais divertido Você nunca sabe o que você vai enfrentar lá E eu tô louco pra encontrar um modo de jogo 3x3 Que seja, tipo, casual com talento, mano Porque vai te dar uma objetividade e uma estratégia bem diferente do normal Mano, eu vou pegar o terceiro talento dele aqui Spitfire A cria uma aposta de Guppi quando termina Mano, é duas habilidades em uma só, meus amigos É duas habilidades em uma só, meus amigos O bagulho é absurdaralho fodamente, mano Vamos esperar aí, vamos torcer pra que eu vença essas partidas, mano Mas é muito divertido jogar desse jeito aqui E é legal porque eu posso zoar todo mundo aqui e tal E sem ser, sei lá, né, mano Porque aqui é zoeira pra caralho Olha só, dá um golpe no pé do bicho, mano Olha só, mano, o bicho fica com a lentidão eterna de uma mente sem lembrança, mano Olha só que coisa de retardado esse talento É muito doido porque às vezes os caras não conseguem nem chegar em nós aqui, tá ligado? Maluco do Jesus Cristo de asas Olha aqui, olha lá Você jogou no... Eu levei uma na fuça, né O cara demorou um mês pra cair e chegar em mim Aí tem outro Guppi ali no pé do cara Mano, eternamente Guppi, mano Aí o cara lutou ali Olha lá, mano Os caras estão travados, mano Os caras estão travados eternamente, mano Olha que filho da puta de talento, mano Aí aqui deu um... Tava o famoso... Semana, né, mano E aí tem um cru meu que tá lá pra baixo Cara, esse cru dos caras não tem nenhum dano Matamos Aí um jogão que sabe também Deixa eu ver o que cru... Por que o cru do cara... Ah, o cru do cara não tem dano, mano Literalmente o cru dos caras não tem dano Bom, o maluco deve ser jogador novo aí, né, mano Acontece muito Blitz, se você for jogar Blitz Querendo esperar um Sky Expert, mano Você vai passar nervoso O bagulho aqui é você jogar e esperar cair com o Zelo 4 Assim, o maluco que acabou de instalar o game O cara que não tem nem elo e tá precisando subir de nível na conta E precisando ganhar nível E os bagulho louco aí, né, mano Eu posso até enfrentar esse cru peito a peito aí, mano É difícil enfrentar um cru peito a peito, né, mano Olha lá, olha o Guppy Olha lá, mano O bicho tá um Guppy, mano Olha que maluco doido Olha lá Eu vou ter que sair de perto aqui Senão eu vou levar uma chapuletada Aí o meu cru Levou uma na cabeça e deu outra lá Mano, olha que louco Olha o lag que fica esse cru dos caras, mano Aí eu levei uma também aqui, né, mano Aí eu vou multar lá Já era, mano Morreu GG, mano Foi pra caixar prego, filhote Aí tem o Idris aqui, né Aí o Idris joga leve, mano O Idris O Idris sabe jogar Errei, mano Errei o Guppy, mano Errei Ah, o... O Idris aqui é... Ele é... Deve ser... Simple Amazing Opina, sei lá Ele manda jogar Já conheço ele Cara, não copiem a minha build de... Deixa eu ver Não copiem a minha build de Blitz pra vida real, hein, mano Não é assim que funciona Ó, esse Idris aí vai dar tabralho pra nós Cara, essa habilidade A Imagina se você tivesse Essa... Esse... Essa habilidade dele aqui, mano No... No jogo normal, mano Ia ser muito OP, mano Mano, o maluco tinha que me ajudar aqui com esse Idris, né, mano Que o Idris me sola aqui, mano Fala, hein E o maluco ultou no cara morto ali, né, mano Agora os caras vão demorar um mês e meio pra matar o Sentinela Agora tem uma briga ali Eita Essa ult foi do outro crew Morreu E os caras ainda pegaram o Sentinela GG, mano Comprar uma infusão Double kill 11x6 pro nosso time Cara, imagina isso num jogo 3x3 Ia ser muito OP, velho Ninguém ia chegar nesse boneco Ó, você joga o bagulho aqui Já tem um goop no chão, mano Aí você joga o outro goop ali, mano Você fica... Olha só o tanto de purpurina que fica, mano Tô me sentindo uma parada gay dos dragão, velho Que doido, mano Que doido Cara, sem mandar carinha Ó, tem maluco que se dá surrender em blitz, mano Ó lá, ó Você... Você jogou, o cara não se aproxima, mano Tá vendo, ó Você vem voltando aqui, ó Ó lá Até os main Idris da vida aí tem problema Uhul Sai de perto desse pedaço Vem cá, ó lá Ó lá Já tô estacando, mano 5 de stack, velho 5 de stack deixando os caras com um lag eterno, velho Aí o maluco aí também explodiu O cara foi ignorante, né, mano Não precisava de fazer isso aí, não Aí nós ultamos no Idris Porque o Idris é o problema Eu tô lutando tudo Olha só Que coisa bonita Foi explodido o 14x8 no meu time A primeira battle Com esse primeiro talento Eu venci Não tem nem como perder esse jogo aqui, mano A gente só perde esse jogo aqui Se cair a luz dos três, mano E até aí É capaz do crew continuar batendo naquela sentinela ali E a gente ganhar o jogo, mano Porque, né Ia ter que ser muito foda E os caras ainda não iam conseguir Porque eles iam ter que fazer três E matar todo mundo E não ia dar ponto suficiente Pra eles ganharem da gente, mano Ia ficar empatado Olha lá Ninguém roubou Fim do jogo É muito nóis nessa Blitz Cara Eu vou postar na minha página hoje também Daqui a pouquinho Ou... É... Uma rodada de Blitz Que eu fiz ontem, mano Que foi muito da hora Foi muito da hora, cara Foi tipo Eu fiz... Não, vocês vão ter que ver Entra lá na minha página Que vai ter Um videozinho lá Pra vocês verem, mano Já vamos dar gol direto Na próxima partida aqui Porque eu não quero perder tempo Eu quero jogar Blitz Eu quero fazer uma live jogando Blitz Mano, se vocês acharem legal Fazer uma live jogando Blitz Junto com o sorteio de ice Que vai ter Vocês vão ter que responder aí também Ah, eu gostaria de ver uma live Você jogando Blitz Agora O... O bicho O talento mais troll Que eu já vi na minha vida De asa Inteira, mano Cara Sem maldade De... De tudo É o talento mais troll que tem É o talento mais troll que tem Mano É um bagulho muito escroto É um bagulho muito escroto Eu não perdi nenhum jogo com o Jolie Nas Blitz Depois que eu comecei a fazer Desse jeito Eu não vou dizer que eu vou ganhar agora Acho que eu perdi um jogo só Na verdade É... Mas... É um bagulho muito escroto, cara É muito escroto Vocês vão ver É uma técnica Isso aqui é uma técnica Tô ensinando técnica Dando dicas de como ganhar ponto em Blitz Não serve pra nada Mas é da hora Os caras tão com uma Alpha Alpha é meio chato Porque ela tem duas vidas E... É meio chato Também tamo com uma Alpha aqui A gente tá tudo grudado Os caras tem o Wilders Que tem o reforço de saúde Cara, o talento do Wilders É genial também, mano Se tivesse... O talento do Wilders Se tivesse no 3x3 Ele seria muito overpowered Ia ser main ban forever, mano Porque o bicho fica escroto Mano Botão reserva O Big Red Button Tem duas cargas 70% de carga E 75% de dano Aí o que você faz? Ele já tem um auto-eco, né, mano? Aí você vai lá E pega isso aqui E aí você compra isso aqui, cara Aí o bagulho vai ficar louco Aí o bagulho vai ficar louco, meu parceirinho O bagulho vai ficar louco Porque você vai estacar A ult Vai estacar o BM Na ult, parceiro Aí, cara Você não tem noção Eu nunca entendo Esses caras que ficam farmando em Blitz Eu não entendo Tipo, é uma coisa que Não entra na minha compreensão matinal de cabeça Aqui, ó Seulta na fuça do maluco, ó Ó lá Já tô com um stack, né, mano? Aí ele já funciona de novo Ó lá E seulta de novo no cara Ó lá Aí você tá com 3 stacks Aí seulta de novo, mano Os maluco parece que não sabem Eu levei alguma coisa ali Aí seulta de novo, parceiro É muito escroto isso, cara É muito escroto isso, cara A alfa dos caras vai explodir A minha rona ali Aí nós pulamos na cabeça do Jaguelovers aqui, mano Aí você já dá um ataque, né? Aí o cara vai vir pra cima de mim aí Achando que é God Não é God Errei Errei Tá morto Aí tá morto aqui Aí morreu também Mano É muito escroto esse talento, cara É muito escroto Ó lá Ó lá Cara, isso é muito absurdo, velho Você tira muito dano É que eu teria que ter dois assassinos aqui, né, mano? Se eu tivesse... Pô, se eu tivesse no campeonato de blitz, tá ligado? Aí você pula Aí você explode os caras Ó Vem, 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 vem Gente, aqui é Goku, filho da puta Aqui é Jeany Goku, cuzão Aqui é Jeany Goku, cuzão Ó lá Aí vem o Hydres aí O Hydres Toma uma tarraqueta pra mim, hein, mano Aí nós Faz o quê? Nós pega isso aqui, ó Pega isso aqui Por quê? Ah, porque eu quero, mano Porque eu quero, mano Aí o cara tá puxando isso aqui Vamos puxar também Porque eu quero ganhar Não quero jogar Não quero matar ninguém Eu quero ganhar só, mano Ó o louco Errei Errei um bicho parado, velho Aí eu joguei o que sei Ó lá Aí vai vir os caras ali E você PIII Tá morto, cara Você morreu, filho da puta Aí você estuna o viado Aí o aliado morreu aqui, né, mano Aí você fica com uma alfa Fuputasse na sua Na sua fuça, pelo menos o cara largou O Bragomilinho aqui, aí você vai Aí morri Aí o aliado morreu, né, mano O cara esqueceu que tinha jogo ali Vou matar só o bagulhinho aqui Vou matar só o bagulhinho aqui, vamos ver, deixa eu ver Eu não vou fazer muita defesa, não Eu vou Vou puxar isso aqui, mano Por quê? Porque eu quero ter regen de Quero ter Kudal e mana pra ficar lutando Forever, mano, o bagulho é ultar Pra caralho, tá ligado? Só que os meus aliados não podem ser tão pangões também, né, mano Os caras tem que dar um auxílio Aí você ult aqui, ó Aí você já tem outra Já tem outra ult Sendo recarregada aqui, cadê, 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 cadê Aí eu ultei, aí eu ultei o que sei Aí eu ultei o que sei Aí eu tenho outra ult aqui, cadê, cadê o Aydas O Aydas vai vir de cara na minha ult aqui, ó Tá sendo derretido, filho da puta Cadê o Aluhandri pra narrar? Derretido! Aí fodeu aqui, ó Mas eu tenho outra ult, mano Aí ó, na fuça do cara Aí o maluco já fica até com medo, mano O cara já fica... Aí o cara recuou Aí o cara recuou Aí fodeu Aí essa alfa também fodeu com nós Aí essa alfa jogou a habilidade A E o outro cara ainda ficou preso Essa alfa dos caras aí tá me deixando chateado, mano Vou puxar isso aqui, mano Legal Vou mandar isso aqui Eu devia fazer... Tá A alfa dos caras tá WP? Maravilha, então, mano O Aydas, os caras, é o que tá me dando menos dano Mano, é muito escroto, cara Imagina um talento desse Jogando um 3x3, cara Ia ser muito divertido, cara Eu fico dando risada aqui, ó lá O maluco pulou ali GG Eita porra, tá todo mundo aqui, mano Ó lá Se liga Ó lá A primeira ult Acertei mais ou menos ninguém, mano O cara tem que ser muito ruim também, né, mano? Tem uns já 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 aí que ficam jogando Que os caras é meio Jolie, né, mano? Olha só, velho Muito dano, velho Aqui, ó Os caras é meio Jolie das Américas, né, mano? Ó, vou matar dois com uma cajetada só Ih, não matei O maluco, em vez de matar a alfa que tava morta aqui Foi lá matar o Aydas e ainda se matou debaixo da torre, né, mano? Mas eu vou explodir o cara aqui, ó lá GG, mano Jogo muito Participei de quase tudo aqui, mano Puta que caralho de talento da hora, mano Puta que caralho de talento da hora Agora, o próximo talento O próximo talento que eu vou mostrar pra vocês Ele é o talento mais estratégico do jogo Ele não é tão OP quanto esses dois aqui, assim Mas se ele tivesse sido implementado no jogo normal Filha da puta de talento bom Mas ele é útil Só que pra ser útil Ele não tem dano, tá ligado? Ele é... Você tem que fazer umas estratégias aí Aí eu roubei aqui, ó Falar que eu não roubei o bagulho na ult Roubado! Roubado, filho da puta! Falar que eu não sou o main Jolie das Bleachs aqui, mano Pode ver lá no meu VG Pro, mano Olha só, o maluco fez um... Crucible pra Rona aqui GG, 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 GG Mano, sensacional, cara Sensacional Agora eu vou falar pra vocês Antes de lançar o terceiro talento Como é que eu vou fazer pra vocês Não, vocês vão ter que ver Vai ser no meio do terceiro talento Vai ser no meio do terceiro talento Quando eu estiver no meio do terceiro talento Eu vou falar pra vocês Como participar do sorteio de Ice Ser no meio No meio Sorteio de Ice não Vai ser um concurso Aqui não tem sorteio Aqui é concurso Aqui é concurso cultural de Ice Concurso cultural... Concurso cultural de Ice Mano, esse talento é genial Responde aí Vocês vão ter que participar do concurso E vão ter que falar pra mim Se vocês querem ver Mais vezes Eu jogando Blitz Vocês querem ver uma live minha de Blitz, mano Uma live minha de Blitz Assim, zoando e falando merda E prevolhando E sendo divertido E zoando os caras Com responsabilidade Amor e parcimônia Tá ligado que essa frase aí Não faz o mínimo sentido, né, mano? 40 segundos pra achar uma Blitz, cara Tô gravando esse vídeo Já faz uns 5 minutos, velho 10 minutos Tinha que ser rapidinho Assim Achei, achei Blitz Achei Blitz Aê, filho da puta Vamos pra cima, então, mano Se liga Se liga No bagulho doido Do cavalo alado Do maluco sem asas Aqui, mano Vocês vão ver Tudo que for Cara, 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 cara Presta atenção Nesse Guerreiro Brutal Armado com um machado Que pode descolar Inimigos de posição Mano Mano Se tivesse Esse seria o melhor Suporte do jogo Ou o jungle Mais escroto Todo mundo ia dar ban No Idris E no Glaive Dependendo dos talentos deles Se tiver Modo 3x3 Com talento De uma forma Que não seja Pay to win Esse jogo Vai ficar do caralho O porquê Não seja pay to win Porque aqui você pode Maximizando Seus talentos Aí eu acho errado Se eu for jogar Uma ranqueada Aí eu tiver o talento Maximizado no 3 E o cara tiver o talento Maximizado no 8 Aí, obviamente, Ele vai ter mais chances De ganhar do que eu Aí ele vai dar Uma porcentagem De 5, 10 Sei lá Às vezes Depende de como for Ó lá Atordoamento impiedoso Mano Bloodsong Que é ult Atordou inimigos Atingidos pelo machado Do Glaive Rapaz Não vou nem ler o resto Cara O bagulho É sério Vai rolar um adultério Parapapapapa Parapapapa Mano Ele demora um pouco mais Pra ficar god no game Porque Ele demora um pouco mais Pra ficar god no game Mano Com É Em relação aos outros talentos Que eu mostrei aqui Tá Mas Todos os talentos São muito bons Mano Você maximiza a ult E a A Aí você vai ter tipo Plopopop Plopop 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 Louco Mano É louco É louco Só sei dizer isso Ó lá Você joga aqui Você pegou o Ardan Aí você mandou o Ardan pra trás Aí você Estunou o Ardan Com a sua ult Mano É muito escroto É muito escroto Aí vem a Alpha Aqui ó Você vai lá Puxa o Alpha Você tira ela de perto Aí a Alpha vai tentar fugir Ah não Aí ela foi Foi o Tata também Aí GG Aí eu não tanco não Cadê Cadê Não tem outro cara não Aí eu vou farmar na Blitz aqui Só porque eu não entendo Por que os caras farmam a Blitz Eu não vou nem tentar Ganhar o jogo rápido Tá galera Achei A Celeste tá lá O negócio vai ser Ó lá Você jogou aqui ó Você puxou o cara Aí o cara vai tentar fugir Aí eu levei um stand da Celeste Ontem eu perdi de Glaive Por uma Celeste Que tava me dando stand Toda vez que eu fazia o bagulho Aí ó O cara tá fugindo lá mano Vai fugir não Vai fugir não Tá fugindo de novo Vai fugir não Vai fugir não Vai fugir não Aí ó O cara tá fugindo mano Não vamos deixar ele fugir não Fica aí Aí o cara vai ter que usar Seis reflexos Boa Caralho Mas também Vai ficar meio difícil Se o meu Taka não Aê Viada puta Agora já tá god Porque nós matamos todo mundo Aí você compra um eco Aí você compra um eco Aí é Deus Aí é Deus Aí é Deus agindo na causa das pessoas Mano Já tem um cooldown baixo Você ainda tá fazendo Três itens Dois itens de redução de cooldown E ainda um item Que dá mais mana E te restaura A sua habilidade Mano Imagina Essa porra aqui No jogo de verdade mano O bagulho ia ficar louco Ó Você jogou na Celeste aqui ó Você puxou lá pra trás Aí você estuna ela Aí ela tá fugindo Ah caguei hein Aí eu estunei o outro também Foda-se Mas eu errei Aí eu venho lá Upa Levei na fuça aqui mano Levei uma fonte Eu recebi uma fonte Vai presumir Olha lá Estunei o cara Aí o maluco vem pra cá Opa Fugi Fugi Falou O maluco tentou lutar ali Não deu Aí se você quiser ainda Fazer isso aqui ó Ó que da hora Você vê mano Fuga elétrica aqui mano Você usa o eco Já tem fuga de novo Aí o cara tá em apuros ali mano Você foi pra cima Aí você tirou Ô maluco usou o bloco Nada certo hein mano Mas eu tenho outro Aí eu estunei Aí eu morri Aí eu morri Aí eu morri né mano Aí eu morri mano Aí sim Agora eu tenho a Aegis mano Agora eu tenho a Aegis Pesquise o nome do talento E fala pra mim E eu vou testar Esses talentos Eu não tenho todos né Ainda Mas eu tenho bastante Porque eu tenho três contas mano Olha lá Estunei Aí Estunei Aí mano O maluco fica Fica no lag eterno Ah o cara que deu fountain ali GG A Celeste tava tentando Aí Os caras ficam estuneados De parte da torre Os caras mano Quer ver o instante da Celeste aqui Foi Quero que vocês me falem Os três talentos Tá Eu vou testar os talentos Vamos ver aí Quais são os talentos Ó Quer ver Eu vou fugir daqui mano Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Falar que o cara Não é Manglaive mano Aí os caras ficam Me procurando lá mano Os caras devem estar até agora lá Cadê o MP? Cadê o MP3P? MP3Z Da onde? Aí eu morri Mas consegui fugir mano O que importa É a fuga O que importa é a fuga mano Me fala aí Os três talentos Eu vou ler Eu vou testar E eu vou ver Se os três talentos Que vocês falarem São legais pra caralho Ou são chatos pra porra mano E as pessoas que falarem Os talentos Os três talentos Que eu mais gostar E não Podem ser esses três Não pode envolver Nenhum desses três Pode ser outro talento Do Scarf Pode ser outro talento Da Jolie Pode ser outro talento Do Glaive Mas não pode ser Nenhum desses três Que eu falei Tem que falar Você pode falar Três talentos Do Ringo por exemplo Se você gostou Dos três talentos Do Ringo Que você pode falar Tá Se você pode falar Os três talentos De um boneco só Mas você não pode falar Nenhum dos três talentos Que eu já Falei aqui Tá bom Ó lá Double stun ali Aí GG Por que o cara Tá se rendendo mano Aí nós trava todo mundo Aqui ó Tá vendo Nós protege o time Aqui mano Aí você dá Triple stun Com o Miner Do seu lado Os caras ganham Esse Miner Aqui nós Tá fudido Empatou Empatou Mas nós vai ganhar Ah Olha eu Perderam o jogo Ganhamos GG GG Jogo muito mano Moleque aqui É Main Glaive Das Américas Mano Main Glaive Das Américas Então eu quero Que vocês falem aí Os três talentos Que vocês Mais gostam De jogar na Blitz Pode ser Battle Royale Também né Porque Tanto Blitz Quanto Battle Royale Dá na mesma Só que no Battle Royale Você não pode escolher O herói que você vai jogar Mas você pode escolher O talento E então Eu quero que vocês falem Se vocês querem Que eu traga umas lives E vídeos de Blitz Também Até Battle Royale Que faz muito tempo Que eu não trago vídeo Se vocês acharam Interessantes Comenta um pouco O que vocês estão achando Dos talentos Porque pra gente É muito importante Saber disso também E até pra gente Passar um feedback Pro pessoal lá Da Superview Megacorp Pra saber o que Os jogadores Os servidores sul-americanos Estão achando dos talentos O que vocês acham aí De uma casual Com talento Ia ser louco hein mano Desde que todo mundo Tivesse todos os talentos liberados Sei lá Não sei Vamos pensar Você acha que seria legal Mano Discorra aí Pode falar o que vocês quiserem E não esqueça De colocar o seu nick Se você não colocar O seu nickname Você não vai ganhar Eu posso achar Os seus talentos mais legais Mas se você não colocar O seu nickname Você não ganha Demorou? Então curte, compartilhe Se inscreve no meu canal Fala oi pra internet aí gente Olá pessoal Agora manda tchau Porque eu tô desligando o vídeo Tchau, tchau, tchau Manda se inscrever no meu canal Inscreva-se no canal Do Marcos Paella Ponto Marcos Paella É MP3 Player MP3 Player Isso aí Então é muito nóis Curte, compartilhe, se inscreve no meu canal Mostre pra todo mundo Até pros seus pais Valeu Tchau, tchau Foo 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 Foo